Música Música Os usores de guerra A terra sonando Filhos e pais não se entendem, e vivem e cantam E os tremores de terra, estão aumentando E isso nos mostra, que o rei está voltando Ele vai voltar, eu já posso Nos seus passos, sobre as luzes, onde vai vir Veja os anjos cantando, e o céu se abriu Oh, aleluias e glórias, a igreja se abriu Ele vai lá esperando, a noite vai chegar E alegria aos céus Com Jesus, onde está? Ele vai voltar Eu já posso ouvir Os seus passos, sobre as luzes, onde vai vir Glória a Deus Glória a Deus Vejo os santos cantando, na glória celeste Firmes baixando em lugares, de ouro em cristal Vai o meu rio brilhar, de nossas testes Recebemos bem-vindos, o Pai Celestial Ele vai voltar, ele vai voltar Ele vai voltar, eu já posso ouvir Os seus passos, sobre as luzes, onde vai vir Ele vai voltar, eu já posso ouvir Ele vai voltar, eu já posso ouvir Ele vai voltar, eu já posso ouvir